Para cuidar da saúde da mulher, muita gente chegou cedinho na Praça Presidente Vargas. Tendas foram montadas para oferecer diversos serviços, tudo relacionado à campanha Outubro Rosa. O dia D é a data em que a mobilização é ainda maior. Justamente por isso, várias atividades foram ofertadas na praça. Além das atividades na Praça Presidente Vargas, todas as unidades de saúde de Pato Branco também ficaram abertas das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde para exames preventivos nas mulheres e a vacinação contra o sarampo para as crianças. Abrir as unidades no sábado é uma forma de oportunizar para muitas mulheres que trabalham durante a semana a realização de exames tão importantes. É um chamar de atenção e bem importante porque de fato desperta e muitas mulheres acabaram vinculando Outubro com a data dos seus exames. Mas as unidades de saúde do município nós atendemos todo ano, ficam à disposição todos os exames. Durante a campanha, a preocupação maior é com exames preventivos, como a mamografia e o exame de colo de útero. No sul do país, de modo geral, a gente tem uma incidência maior do que no resto do país, principalmente de câncer de mama. E no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, a gente tem mais casos de câncer de colo de útero. A gente tende a diminuir esses números de câncer de colo de útero agora com uma cobertura maior da vacina contra o HPV. Então é importante também lembrar que as adolescentes, na faixa de cobertura, façam a vacina do HPV, porque aí a gente vai ter uma diminuição a longo prazo, não agora, dos números de câncer de colo de útero. Muitas mulheres aproveitaram o atendimento especial. Faço todos os exames. Tudo que precisa? Tudo que precisa, eu faço. Tudo mesmo. E nesse sábado que abriu, a senhora aproveitou? Aproveitei mesmo. E valeu a pena? Valeu. Ou você não. A dona Zélia se preocupa com a saúde, por isso veio até a unidade central para fazer os exames. Eu acho que a gente, mulher, tem que se cuidar mesmo, né? Quando tem oportunidade de fazer esses exames, a gente tem que vir, né? E neste sábado também foi realizado o dia D da campanha contra o sarampo. Nesta etapa da campanha de imunização nacional, o alvo são crianças de seis meses a menores de cinco anos. A imunização para esta faixa etária vai até o dia 25 de outubro.